Oi gente, bom dia! Cheguei de São Paulo e nem gravei vlog pra vocês, né gente? Tanta coisa pra fazer. Acabei nem gravando vlog pra vocês, vou tentar gravar um vlog que eu tenho hoje aqui no trabalho com vocês, porque eu tô crochetando bastante, deixa eu só organizar aqui, tô fazendo bastante caseados e barradinho pano de prato e eu vou mostrar um pouquinho hoje pra vocês do que eu estou fazendo aqui. Aqui ó, atrás do celular, fica a mesa de gravação, se vocês verem a baguncinha que tá aqui, ontem fez até um solzinho aqui no Rio de Janeiro, já tava toda animada, porque também tô fazendo peças mó da praia, aquelas que eu tinha mostrado pra vocês lá no outro canal, que tava no manequim, já vendi, graças a Deus, então já tô na confecção de outras peças e já tava querendo colocar no manequim novamente, mas tá chovendo de novo aqui no Rio, então, gente, não vou colocar agora e vou continuar produzindo. Então, eu vou virar a câmera, vou mostrar um pouquinho pra vocês do que eu tô fazendo, vou gravar um vlog hoje aqui com vocês, na verdade vai ser um vlog aí meio que de produção, mostrando pra vocês o que eu tô produzindo e eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar nesse dia aqui no trabalho. Bom, gente, assim tá minha mesa, tá? Vou começar agora a crochetar, vou começar agora o meu trabalho de hoje. Então, normalmente eu deixo a mesa dormir arrumadinha, mas dessa vez eu não deixei, porque ontem eu fiz live pelo canal Passo a Passo da Criarte, e aí eu mostrei algumas dessas bonequinhas dessa coleção, pano de prato de boneca, pano de prato pé de galinha, olha que lindas. E hoje eu vou tá trabalhando elas, vou tá fazendo caseado, já tem caseado aqui começado, vou tá fazendo alguns barradinhos, aqui foram fios que tava bem pouquinho no novelo, ó, tem até uma florzinha rasteira aqui que eu vou aplicar também, e aqui são os fios que tinha bem pouquinho no novelo, eu decidi tirar do novelo já pra trabalhar eles, então tá desse jeito, aqui tem fio de algodão que eu vou dar início também a uma peça, então vou só organizar aqui, colocar tudo no seu devido lugar, porque tem muitos fios fora do lugar, como vocês podem ver, aqui também tem outros panos que eu pretendo trabalhar, os do Natal e da Bailarina, tem vários do Natal, então é isso gente, vou crochetar, vou fazer bastante coisa hoje aqui, crochetar mais até do que eu normalmente faço de barradinho, quero fazer muitos hoje, e aí eu vou mostrando pra vocês, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês alguns já prontos, também vou gravar hoje aula gente, lá pro canal Passo a Passo da Criarte, tá? Então se de repente vocês querem fazer os caseados que eu faço nos meus panos de pratos, barradinhos, lá no canal Passo a Passo da Criarte eu tô soltando alguns vídeos de caseado e também de barradinhos, e vai ter outras aulas pra vocês lá também, então hoje eu vou aproveitar também, vou gravar a aula, vou aproveitar um desses panos que já tá aqui, pra tá preparando a aula lá pro canal, e eu vou tá soltando hoje ainda, então daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês aí mais um pouquinho aqui desse vlog de hoje, continua chovendo, mas já não tá frio aqui no Rio, mas tá chovendo, e agora eu vou começar a crochetar, então daqui a pouquinho eu volto mostrando mais pra vocês de como tá tudo por aqui. Bom gente, hoje o dia rendeu, ia esquecendo de mostrar pra vocês, já guardei bastante coisa aqui, mas eu gravei a aula desse caseado aqui, esse caseado de florzinha, olha que bonitinho, fiz bastante caseado hoje em pano de prato, vou mostrar pra vocês amanhã, tá bom? E olha aqui, fiz a aula desse caseado aqui, fiz também alguns barradinhos, ó, mas tá pelo avesso aqui o pano, porque eu vou mostrar pra vocês amanhã. Esse aqui eu vou tá fazendo hoje à noite, o barradinho dele, tem o caseado, tem o passo a passo desse caseado, e dessa parte aqui de florzinha lá no meu canal, passo a passo da Criarte, então hoje o dia rendeu bastante, fiz muitos barradinhos e muitos caseados, mas eu mostro amanhã, e vou continuar fazendo em casa agora à noite, então eu vou finalizar o vlog com vocês em casa, vou tá levando esse aqui pra finalizar lá, Bom, gente, dei uma pausa aqui agora pra vir comer uma feijoada, nossa, eu tava com muita vontade de comer uma feijoada, e daqui a pouco eu já vou voltar pro crochê, meu marido tá tomando ali um caldo verde, amor, deixa pra mim provar, tá bom? Mas eu vou comer feijoada, tem uma ventania aqui, que eu acho que vai cair um aguaceiro na madrugada, daqui a pouco eu gravo pra vocês em casa, quando eu tiver na produção novamente do crochê. Bom, gente, já cheguei em casa, falei pra vocês que queria trabalhar com pano de prato, eu trouxe vários panos de prato, inclusive aqui no meu ateliê tem também, que agora tá aqui no meu quarto, no meu ateliê, mas eu resolvi pegar esses fios aqui, ó, que são fios AMI, Piratininga, esse e esse, e esse aqui é fio Amigurumi, tá? Esse AMI aqui, ó, ele também é pra Amigurumi, e aí eu resolvi trabalhar esses fios, não sei ainda, comecei aqui fazendo uma florzinha pra uma coisa que eu quero fazer, mas eu não gostei, vou desmanchar, então vou dar uma trabalhadinha agora à noite com esses fios aqui, deixei um pouquinho de lado os panos de prato, mas amanhã eu volto com pano de prato, tá? Hoje eu fiz mais do que a minha meta diária de trabalho. Se vocês quiserem que eu mostre pra vocês, assim, como que eu faço pra separar o que eu vou fazer durante o dia, vocês comentam aí que eu venho trazendo pra vocês, tá? Eu deixo tudo anotadinho que eu vou fazer. Então, agora à noite, eu poderia fazer pano de prato ou fazer outra coisa, porque eu já bati a minha meta hoje de produção de pano de prato. Então, eu resolvi pegar esses fios aqui, ó, tá começado, até comecei uma Amigurumi aqui, mas eu vou desmanchar, tá? São coisinhas que eu comecei, esse aqui eu fiz, mas eu não gostei, então vou desmanchar logo pra não ficar aí trabalhinhos começados, e já tô com uma outra ideia pra fazer com esses fios. Então, agora à noite, eu vou trabalhar. Também peguei esse aqui, ó, esse aqui é um Supremo, Amigo Supremo também, fio pra Amigurumi, ó. E aí eu vou tá trabalhando isso aqui. Gente, aqui tem tanta sobra, vocês não tem noção, eu preciso me organizar com as sobras. Não tem sobra só desses fios, também tem dos fios de polipropileno, que eu tinha deixado separadinho pra fazer os panos, mas aí eu não vou fazer pano agora à noite. Vou mexer com esses fios aqui, e aí eu mostro pra vocês amanhã, se eu conseguir fazer alguma coisa, porque eu já comecei aqui, já vou desmanchar, não gostei. Esse aqui também eu vou desmanchar, vou organizar esses fios, porque tem muito fio parado, e fio parado é dinheiro aí parado, né, gente? Então, tá na hora de começar a trabalhar esses fios que estão, as sobras, que estão abertos, pra poder entrar um dinheirinho aí pra reposição dos outros fios. Então, é isso, gente. Eu vou trabalhar isso agora à noite.